Olá, tudo bem? Que faça uma pergunta, vale a pena o financiamento de um imóvel? Muitas pessoas têm o sonho de adquirir a sua casa própria, mas para isso elas fazem um financiamento em torno de 30 anos ou 35 anos, que equivale 360 meses ou 420 meses. Com isso, a pessoa possa comprar um imóvel de R$ 200 mil, ao final deste pagamento, o seu imóvel, você vai estar pagando R$ 600 mil. A minha dica é, você, ao adquirir a casa própria, você tem que fazer uma entrada de 30% do valor. 30% de R$ 200 mil são R$ 60 mil. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto